Bom dia, bom dia, bom dia e muito bom domingo, país que desperta para as coisas ao Brasil. Espero que vocês tenham passado o Natal muito gostoso, espero que a ressaca já tenha melhorado, espero que se meu compadre e a minha comadre já estejam preparada para agora, agora no dia 31 já mandar outra outra vez, espero que vocês iniciem o ano com a maior felicidade. Essa época tão bonita, a época das crianças serem alegres, dos homens, dos adultos serem fraternos. E eu espero que tudo isso esteja acontecendo nesse meu país. O meu brinde de hoje é brindo a todo violeiro, brindo a todo cantador, brindo ao povo brasileiro e brindo com muito amor. Agora, minha comadre, eu vou ensinar uma receita para você, minha comadre, meu compadre, pode assistir se quiser. Presta atenção que a receita é meio, olha lá, hein, compadre. Mas para o comadre, é uma receita que não é de comer, não, mas é uma receita de tirar mancha, muito boa demais de boa. Compadre, presta atenção, que a receita é boa, hein, presta atenção. É para tirar mancha de batom, viu, compadre? Ó, quer dizer, comadre, viu? Mancha de batom. Quando a mancha estiver muito grudada, geralmente manda mancha de batom e aqui no quengo, ó. Que as bichas vêm aqui, as vampiras vêm aqui, ó. Ah, que isso, tá ligado, ó, quero ver com aquele manchão aqui, não é verdade? Você chega e sabe o que você faz, compadre? Ó, quer dizer, comadre, ó, para tirar mancha do vestido, esses vestidos que você tem que meter aqui, viu, comadre? Você faz o seguinte, você esquenta um bocadinho de leite e bota esse lugarzinho ali, em banho-maria, ali no leite quente. Deixa um tempão lá, um bom tempo. Depois você pega sabão de coco, esfrega em cima do leite, em cima da mancha, esfrega bem, esfrega bem, viu, compadre? Ó, quer dizer, viu, comadre? Esfrega bem, esfrega, esfrega. Quando tiver saído toda mancha, você pega, lava com uma água limpa e acrescenta essa água limpa, um bocadinho de vergonha na cara. Viu, comadre? Ó, quer dizer, viu, compadre? Aí fica com a camisa novinha, novinha. Agora, ah, agora eu vou ensinar uma outra receita. Essa é rapidinha, eu vou ensinar uma outra receita. Agora é uma simpatia. Pra a viúva nova, que de repente ficou nova ainda, minhas condolências, mas é nova, bonita, viúva, tá querendo casar outra vez e o desencarnado não larga do pé dela. A moça tá precisando, todo mundo merece investir novamente na alegria, na felicidade e tentar mais uma vez. Por que não? Então, moça ainda, não é? E a vida que segue. Então, ela quer casar outra vez, mas o desencarnado não desencarnou de uma vez mesmo, tá agarrado no pé ali, aquilo ali, e não sai. Sabe o que você faz? Minha comadre, você pega uma vassoura e vai fazendo assim como eu tô te ensinando. Varre os pés. Tem que bater embaixo e bater em cima, né? Você varre os pés e diz assim, larga do meu pé, larga do meu pé e bate com o cabo na cabeça. Sai da minha cabeça, nunca mais me apareça. Larga do meu pé, larga do meu pé, sai da minha cabeça, nunca mais me apareça. E vai subindo e vai descendo. Olha aqui. Larga da minha canela, vá-se embora pelas janelas. Larga da minha canela, vá-se embora pelas janelas. Larga do meu pescoço, não me calça o sobroso. Larga do meu pescoço, não me calça o sobroso. Depois você desce um bocadinho mais. Larga do meus peitos, cuidado com o respeito. Larga do meu peito, cuidado com o respeito. Larga da minha coxa, tá me deixando roxa. Larga da minha coxa, depois desce mais um bocadinho. Larga do meu... Posso garantir pra você, minha comadre, que você sair na rua já vai chover assim de gente querendo casar com você. Agora eu lhe dou mais um conselho. Não joga fora a vassoura não, que o pretendente pode ser velho e você usa ela outra vez. Existem palavras mágicas que trazem pessoas magicamente maravilhosas. Pois eu vou cantar pra vocês uma pequena frase musical e ela vai me trazer uma pessoa sobre todos os títulos. Fantástica. Querem ver a frase? Piracicaba que eu adoro tanto. E esta frase me traz o professor João Chiarini, uma das maiores autoridades no Brasil. Um homem cuja vida tem sido os modos, hábitos, jeitos, costumes, sentires, cantares desse nosso imenso país. O professor Chiarini vai ser nosso companheiro e vocês vão ver, vamos beber das pérolas lindas do seu imenso conhecimento. E garanto que elas são lindas. Pra começar, você sabe qual é a diferença que existe entre um caipira de rádio e um caipira do mato? Daqui a pouco eu volto aqui pra contar pra vocês, é só um cadinho. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte, sapatei as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Foi muito bem, um caipira de rádio. É um sujeito que foi do campo, nasceu no mato, depois veio pra cidade e agora aqui na cidade se transformou num caipira do rádio. Mais ou menos eu, eu sou isso aí, eu sou isso aí. Fui lá no mato, lá na roça, e agora assumi certas letras e luzes e tô aqui enganando no rádio, na televisão. E no teatro também. Mas em algum lugar eu engano, rádio, televisão, teatro, cinema também é um engano legal. Bem, e um caipira do mato? É um caipira que veio do mato mesmo. É um sujeito que conserva aquela característica, aquela coisa básica e fundamental do homem do campo. É uma coisa assim, mais ou menos, como Milo e Melo. Eu fico pensando no povo da roça, e também eu penso neste da cidade. São trabalhadores que vivem lutando, com seus braços fortes e capacidade. É uma batalha de fortes guerreiros, são trabalhadores que lutam com fé. Só pra ver um dia o futuro pra frente, e ver a bandeira do Brasil de pé. Nossas grandes usinas por nós fabricadas, e sai da cidade e vai pro roceiro. Os portetratores pra lavrar a terra, que é o herói de tudo o zineiro. É assim, amigos, que nós trabalhamos, enfrentando a vida na paz e união. Vocês bailam a vora e nós fazemos máquina para aumentar a sua produção. Eu vejo na estrada o caminhão rodando, que corta os estados por esse rincão. Pra passar as águas do grande oceano, de um país a outro vai de adião. É assim, roceiro, o nosso progresso, que vai aumentando a forte raiz. Somos o bracinha de estudos armados, o grande sucesso do nosso país. Nós agradecemos o povo da roça, que manda pra nós arroz ou feijão. Nos seus braços fortes é de lá que vem, aqui na cidade alimentação. Pedindo a vocês, homens honrados, que luta no campo com amor e brilho. Vamos dar a mão e lutar com amor, porque somos filhos do mesmo Brasil. Professor, nesse mundo de música e no comércio musical, enfim, mas no coração mesmo do povo brasileiro reside, basicamente, a dupla caipira. Onde nasceu? O que caracteriza uma dupla caipira? A dupla caipira, Lima, nasceu em Piracicaba em 1929, com o Manuel Rodrigues Lourenço, Mandi e o legal José do Godói, Sorocabinha. Porque o Sorocabinha cantava com o pai, Sorocabão, mas um só tocava e outro cantava. No momento em que ambos, o Manuel Rodrigues Lourenço e o Sorocabinha, o legal José do Godói, foram gravar no Rio de Janeiro pelo sistema Parlofon, aí é que tiveram que fazer a dupla, porque eles gravaram 14 festanças, 64 discos, dão, portanto, 128 músicas, que existem ainda. Essas gravações existem. E o que é que caracteriza uma dupla? Que um tocava a viola por cima, tocava na toeira, no canutinho e na primícia. Outro tocava por baixo, em vis-à-vis, em aurélia. Aurélia, aurélia. A gente fala uma aurélia, é? É, aurélia. Como no cateretê, na catira, no bate-pé. Então ficava em vis-à-vis, um olhava as cordas de cima. Via, via o rasquear, o bater nas violas. Um via do outro. Via de baixo. E nas vozes também, uma ficava em cima e outra. Uma em cima e embaixo, uma primeira e uma segunda. Pois olha, de Mandi e Sorocabinha até hoje, muitos anos se passaram, 1929 até agora, muitas duplas se fizeram, se formaram, se desfizeram, ganharam dinheiro, mas existe uma que é sobretudo famosa hoje. Vende tanto disco, faz tanto sucesso, quanto qualquer ídolo pop, ou ídolo de rock, ou ídolo dark, punk, essas coisas que tem por aí. É o Chitãozinho e Chororó. E por felicidade nossa, pra nossa alegria, nesta manhã de domingo, eles estão aqui no Sesc da Pompeia pra cantar pra gente. Os passarinhos enfeitam, os jardins e as florestas, são iguais as melodias, que vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, sertanejo ou popular, serve de inspiração. Como temor pra rimar, o construtor da floresta, faz seu prédio na paneira, E o maestro sabiá, faz seu show na aranjeira, Na copada de um pinheiro, canta alegre o bem de fim, A tarde na capoeira, canta triste a juritim. Quando ouço um disparo, de espingarda, tenho dó, Por saber que na palhada, está morrendo um chororó. Quando um gavião malvado, vem chegando de mansinho, Atacando sem piedade, deixa viu o canarinho. No pomar, as lindas asas, nas mais variadas cores, Num constante vai e vem, dos pequenos beija-flores, No moinho tico-tico, Enche o papo de fubá, E a pombinha mensageira, Foi pra nunca mais voltar. E a pombinha mensageira, O uso de coctus, de folhas, raízes, flores, frutos, Ela atinge mais de 5 mil variedades no Brasil, E a bibliografia alcança uns 300 livros sobre isso. Por exemplo, olha aqui, eu estou com uma dor de corno, Danada, apaixonado por a vida. O que que é um remedinho bom pra mim? O senhor me ensina? Guiné. Guiné? Guiné. Onde é que eu acho? Em todo lugar, qualquer bar tem Guiné, em qualquer canto tem Guiné, A Guiné até na orelha. Então só sofre de paixão, quem que é? A Guiné, como é que prepara, o senhor sabe? Sim, fazendo uma infusão. Como se fosse um chá. Ah é? Na mesma prática de um chá. Comumente como um chá. E se faz, se toma. Cura paixão na hora? Totalmente. Totalmente. Está em quase todos os livros de medicina popular. E pra conquistar ela que está renitente? Conquistar o outro? Dose maior. Dose maior? O que que é? Dose maior. Do mesmo Guiné. Ah, dobra a dose da Guiné. Dose, claro. Vai um e vem a outra. É, já aí torna-se talismânico, Já é uma outra medicina. Medicina talismânica, externotatória. Medicina popular, indígena. Há uma uma série de medicinas que o povo usa. Isso. A homeopatia é a base toda ela. É, medicina popular. Medicina popular. Professor, agora pode parecer estapafúrdio, mas de partido alto ou pagode, o senhor conhece? Claro que eu conheço. O partido alto hoje denominado, contemporaneamente denominado, era o pagode antigo. Ah. Passou a partido alto. E agora se deu novamente a expressão de pagode. É. Mas veja que os instrumentos são os mesmos. É o bandolim, o cavaquinho, o pandeiro, que já é um idiofônio misto, né? Que além de membranofônio da membrana, ele tem a soeira, os pratinhos e a caixa média, que faz a marcação, o compasso, da cadência ao logueira. Aquele que dá a cadência, porque o bandolim corre. O bandolim corre. Num análise anacrústica, em mil notas, entre os 672 notas cis no bandolim. Ah, gente! Quanta nota! É. O bandolim é um instrumento velocíssimo. É. Velocíssimo. E fazia parte ainda do pagode, o banjo. Ah. O banjo, que era um instrumento de couro e cordas. Embora o instrumento americano, se introduziu muito no Brasil. E não obstante o sometário. Sometário. Gostosíssimo, né? É assim. Porque a membrana absorvia. Absorvia. Então, o que o João vai fazer nada mais é do que o velho pagode, que se chamou Partido Alto e que agora se chama outra vez pagode. Não. Houve a reconvenção. E o que ele vai fazer agora é nos dar uma aula de medicina popular Incorporando. Com o pagode. Com o pagode, sim. Cripe cura com limão. Juro bebe pra azia. Do jeito que a coisa vai. O peco do ar lindo vira drogaria. O médico tava com medo que o meu figueiredo não andasse bem. Então, receitou. Juro beba ao cachofre de quebra. Carqueja também. Embora fosse homeopatia. A grana que eu tinha era só dois barão. Mas o ar lindo é pai d'égua. Foi passando a régua, eu fiquei logo vão. Cripe cura com limão. Juro bebe pra azia. Do jeito que a coisa vai. O peco do ar lindo vira drogaria. Eu falei. Cripe cura com limão. Juro bebe pra azia. Do jeito que a coisa vai. O peco do ar lindo vira drogaria. Tem vinho pra conjuntivite. Tem vinho pra conjuntivite. Licor pra bronquite. Cerveja pros rins. Traçados e rabos de galo. Pra todos os males e todos os fins. O Juca chegou lá no ar lindo. Se desmilingüendo querendo apagar. Tomou batida de jambo. Recebeu o rambo e botou pra quebrar. Cripe cura com limão. Juro bebe pra azia. Do jeito que a coisa vai. O peco do ar lindo vira drogaria. Eu falei. Cripe cura com limão. Juro bebe pra azia. Do jeito que a coisa vai. O peco do ar lindo vira drogaria. Batida de erva cidreira. Que der tremedeira ou palpitação. Pra quem tá doente do peito. Faz um grande efeito. Licor de agrião. E toda velhice se acaba. Se decatoaba. Pra um velho tomar. Meu tio bebeu lá no ar lindo. E saiu tinindo pra ir furumfar. Cripe cura com limão. Juro bebe pra azia. Do jeito que a coisa vai. O peco do ar lindo vira drogaria. Cripe cura com limão. Juro bebe pra azia. Do jeito que a coisa vai. O peco do ar lindo vira drogaria. Atenção rapaziada. O boteco do ar lindo com nova direção. Inaugurando a farmacopéia indígena. E a flora medicinal. É isso aí. Aplausos. 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 O porquinho. Falta um leitãozinho. Aí completa a habitação caipira mesmo. Nitidamente caipira. Mas apesar disso o meu ranchinho é bonitinho. Não é bonito? Realmente. Realmente. Aplausos. Aplausos. Iblemakk. Aplausos. Aplausos. Falou no ranchinho. Olha ele aqui. Aplausos. Muito obrigado pelo bonitinho. Mas, minha gente, eu quero falar hoje pra Bahia. Ê, Bahia. Ê, Bahia. Ê, Bahia, terra de salvadão. Bahia. Falar, lembrar, a Kátia Badaró. Ô, Kátia. Kátia Badaró. Deixa eu falar em Sergipe. Então, já que você tá falando em Bahia, um abraço, Jorge Amaro. Jorge Amaro. Vazélia. Jorge Amaro, foi bom você lembrar. E pro João Baldo Ribeiro também. E pro meu amigo Caíme. Também. É, e eu quero falar pra Aracá. Não, olha, Cajú. Sergipe. Falar da minha sogra. Não vou, pá? Você não, já sabe. Dona Tercília, quando chegar isso, ela não apronta aquele negócio. Mas eu acho que você falando tanto isso, você me parece que não tá muito bem, não, hein? É, eu, né? Você não tá bem, tá? Não, não, olha, eu até ia falar no meu sogro, no seu Teófilo, né? Que é o sogro, que é o marido da minha sogra, né? Se não falar nele, né? Sabe como é, né? Mas eu percebi que você tá mal, exatamente, tá falando muito em sogro e sogra, tá mal. Não, eu não tô bem mesmo. Eu hoje venho assim, mas não tô bom, não, sabe? É. Eu até fui, com, com, você sabe que a vida tá muito ruim, né? Tá. Tá danado, tá tudo caro. É, velho. Tá tudo, olha, você vê, a banana tá caro. É. Tá caro a banana. O fumo, até o fumo, tá caro o fumo? Tá caro o fumo. Tá caro tudo, senhor. É uma coisa, eu, eu até, eu digo, não, com essa parte de sol, eu fui até numa, sabia, ô Lima, eu, eu, eu fui até na cartomante, pra ler a minha mão. Eu digo, lê, a senhora é, lê mão? Aí ela disse, não, eu sou baiana mesmo. Aí eu dei a mão pra ela ler, ela, ela olhou pra minha mão e disse, ô, mas vai lavar a mão, porque senão, senão eu não posso ler, não. Não dava nem pra ler, é? Não dava pra ler. Aí eu fui, lavei a mão, voltei. Quando voltei, ela olhou pra minha mão e disse, é, a sua linha, a sua linha, é, tá muito ruim. Eu digo, por quê? Ela, aqui, tem a linha que mostra e diz que você vai ficar numa miséria danada até os 40 anos. Ah. Aí eu perguntei, e depois dos 40, dona? Aí ela, bom, depois dos 40, você se acostuma. Você vê, né? É uma coisa. É a fase que você tá vivendo agora, do costume. Não tem jeito dela, né? Mas, você sabe que, aí eu fui na igreja, né? Foi na igreja pra falar com o padre, né? Quando eu ia entrando na igreja, tava um menininho se confessando, né? Um menininho, quer dizer, um menininho assim, trancudinho, menino de circo, sabe? Então, o padre perguntou pra ele, ô menino, o que é que você faz? Aí o menino diz, ô, seu padre, eu trabalho no circo. Ah. Aí, ah, trabalho no circo. Então, mostra aí alguma coisa que você faz. Aí o menino começou a dar sorte no mortal, né? Sim. Botava a mão no chão, os pés pra arriba, né? E sortava pra frente, sortava pra trás, dava aqueles corrupios. Naquele instante, entrou duas véias. Quando as véias entraram, que olharam aquilo, uma falou pra outra, é, comadre, hoje a penitência tá ruim. Diz a outra, vamos embora, comadre, vamos embora que eu vim desprevenida. Não dava jeito, levanta. Homem só, eu vou cantar uma música pra vocês, é uma música que chama-se O Casamento da Gabriela. Agora eu quero que vocês me ajudem na risada, né? Que é fácil. Ô Lima, bebe. Eu dou risada, dou, dou risada. Eu conheci Gabriela na festa da casa do seu serafim. Tem um bailado aqui. Quando eu olhei pra ela, ela olhava pra mim. Moço, fiquei tão vermelho, e ela mais branca do que um jasmin. E eu olhava pra ela, torcia a gravata, sorrindo assim. Esse é ele. Não, é ela. É ele, né? Ele. Puta, mas peraí, nem pra rir vocês servem? Ô, que que é isso? Ajuda um pobre coitado aqui ganhar vida. Se eu não fizeram, e a Globo me manda embora. Depois eu vi Gabriela comprando na feira lá de Bom Jardim. Eu fui chegando pra ela e fui dizendo assim. Minha fulô Gabriela, eu gosto de tu e tu gosta de mim. Ela baixou a cabeça, com o dedo na boca, sorrindo assim. Essa risada é risada de quem bebeu pinga. Não há ocasião, eu cantei essa música perto de uma moça. Ela deu uma gargalhada tão forte, que abriu a boca tão grande, mas tão grande, que quando eu olhei, eu vi o carcanhar dela. É danado, né? Eu casei... A senhora gostou, né? Eu casei com Gabriela, e a festa foi paga por seu serafim. Eu dei um beijo pra ela, ela deu um beijo pra mim. Quando já era bem tarde, e a festa já tava até dando fim. Os convidados passavam, olhavam pra gente sorrindo assim. Eu hoje... Eu casei com Gabriela, e a festa foi paga por seu serafim. Ah, eu já cantei esse verso. Oh, que ágil. Olha, tá vendo o que é o negócio? É. Eu casei com Gabriela, e a... Não, essa também já foi. Vocês tão rindo, né? Tão vendo... Vocês não pode ver, né? Quer ver mesmo, é tudo errado mesmo, né? Passo a dizer que vocês já voltaram errado. Agora tão cantando errado, quer ver. Bom, deixa eu ir pra frente. Eu garrei com Gabriela, rumamos pra casa, sozinhos enfim. Quando pegamos no sono, o galo cantou assim. Quando acordei, Gabriela, já tava acordada olhando pra mim. E eu olhando pra ela, os dois em vermelho, sorrimos assim. ... Bebem indo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um mamulengo. Claro, claro, no norte e no nordeste, todo mundo sabe que isso aqui é um mamulengo. Professor Ochiarini, o que é exatamente mamulengo e o que é a etimologia da palavra? Mamulengo é um boneco, que desceu do extremo norte, meio norte, norte, nordeste, sudoeste, centro-oeste, sul. E hoje se leva, hoje há mais ou menos uma década, se leva aos palcos. Só uma década? É, uma década que introduziram para o sul, para o sudeste. É uma cultura que desceu de cima para baixo. E a palavra é de origem, tupi, não guarani. Guarani não se fala no Brasil, o que se fala é tupi. Existe a língua guarani? Existe, nos Povos Sete Missões existe o guarani, que é um produto do Paraguai. Do Paraguai, é um erro você querer comprar, por exemplo, um dicionário tupi-guarani. Não existe, só existe tupi ou guarani lá. Não existe o nome, mas é errado, é errado. Eu conheço várias obras, dicionários tupi-guarani, mas tudo é tupi, tudo é nhangatú, a língua geral. E mamulengo é uma palavra nhangatú. Tipicamente tupi. Pois então, agora nós vamos ter um exemplo claro, rico, preciso, do que seja teatro popular. Teatro de Mamulengo. Bom dia, pessoal. E eu já cheguei meio brabo e estou procurando um cabra que queira sentar praça na polícia. Mas será possível que aqui não tem nenhum? Não tem nenhum homem aqui que queira sentar praça na polícia? Mas será o diabo? Pois não, está procurando? Achou, cheguei eu, muito bonitinho, cheirosinho, moreninho, queimado só, de boa viagem. Oxe, escureceu, foi, chegou esse toné de picha aqui agora. Oxente, seu cabo, o senhor não está procurando uns cabra passando da praça na polícia? Estou. Oxente, ou eu aqui? Rapaz, cê é lugar de homem, polícia. E eu sou. Então vai fazer o teste. Vou buscar o questionário pra você responder. Tá certo, vá logo. Já vou. Mas? Mas será o diabo, meu filho? Seu cabo pensa que eu sou besta. Olha aqui, rapaz. Vamos lá, seu cabo. Olha aqui comigo. Oi, me ajuda aqui. Ai, 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 pronto, 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 tá aqui. Eita, pronto, rapaz. Como é seu nome? É Benedito, Latero, Conrado, Negueiro e Demoquerque, de Lima, Castanha, de Leite, de Bicuda e ademais IAI. Passou no teste. Vamos levar o questionário pra dentro. Vamos lá, seu cabo. Agora você vai fazer sabe o quê? O que é, seu cabo? O teste do pau. De quê? Do pau. O que, seu cabo? Eu sou é homem. Eu sei, rapaz. Mas você acha que você é um principiante? Eu vou dar um fuzil pra você. Ah, bom. Tá bom, seu cabo. Você tá assim, tá sério. Eu faço o teste do pau. Vou buscar o pau. Foi o meu dinheiro. E agora? Eu que as peças que vai me fazer, a maior é só, eu faço o teste de qualquer coisa ou não me chamo Benedito, Latero, Conrado, Negueiro, Caboqueiro, 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 Caboqueiro. Ai, Rui. Opa, cheguei, safado. Foi não, seu cabo, pronto? Atenção. Toma o pau, rapaz. Ah, me deixa o cabo. Ordem unida. Foi não. Atenção. Direita. Vou ver. Posso me virar? Posso me virar? Por que, seu cabo? Padro, mini-céu, viço. Só levante. Rapaz, você... Você tá pensando o quê, Neve? Por que, seu cabo? O senhor não disse direito. Vou ver pra me virar. Me virei. Posso me virar? Seu cabo, se levanta. Se quer um cabo frufo, tá, moleque? Se levanta, rapaz. Me dê aqui esse pau, safado. Você sabe como era pra você fazer? Do jeito que o senhor mandou. Era não. Uma era. Assim, um. Ai! Assim, um. Assim, um. Levanta, safado. Peraí que você já levanta. Levante, nós vamos buscar um cabo de pé preso. Você já é soldado. E esse, seu cabo? Cadê o cabo? Tá aqui embaixo. Pega pela zuleira dele. Agorinha que eu sou é má. Vem a cá, safado. Professor João Quiarino, nós já falamos de Minas e seus ritmos, sua poesia, sua prosa, sua prosódia. Falamos de, nas entrelinhas falamos, mas foi de São Paulo mesmo, do Caipira, do Caipira, Cicabano, Paulista. Mas eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa, entre muito que o senhor sabe, muito dos seus conhecimentos, sobre os pendambucanos e seu ritmo predileto, ou original, ou natural, que é o frevo. O frevo vem da palavra ferver, dizia eu fervo. E por um erro de prosódia, de sintaxe, deu-se então o nome de frevo. É uma dança dinâmica, o compasso 12x16, marca notadamente o Pernambuco, identifica Pernambuco em qualquer parte do mundo, o frevo distingue. E entre os estudiosos do frevo, ao Mário Souto Maior, o próprio Ascenso Ferreira, que teve a ideia de musicografar e de poetar, ele poetou em cima do frevo. Ah, que interessante. Poetou em cima do frevo. E o capimba, vamos embora para a Catena Todanada para chegar, vamos embora para a Catena Todanada para chegar. Correto, é o trenzinho. É meio frevo de falar. Trenzinho, é onomatoparco, mas é frevo. É, é onomatoparco. E inclusive o capimba. O capimba tem, a hora que se fizer um estudo necessário mesmo sobre o capimba, ele tem coisas maravilhosas sobre o frevo. Marca notadamente o estado de Pernambuco. Olha, pois aí, para ilustrar a pequena palestra que o senhor fez aqui, eu encomendei um frevo para o senhor hoje. Mas o bailarinho de frevo está para chegar. Ele está demorando, mas agora mesmo ele chega. Ele está para chegar. Ele não sei o que quer, que ele está demorando tanto. Mas ele já vem aí. Ó. Oi. 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 O Matheus, mas eu peço você para vir cá dançar um febo, porque tu vem com uma burrinha, rapaz. Mas seu lima, o que é que tem uma coisa com a outra, seu lima? Por que é que não viesse para dançar? Pera que tu vai fazer com a burra agora. Mas seu lima, ônibus aumentou. Gasolina aumentou. Aluguel está caro também. De táxi. Aluguel de carroça está mais caro ainda, seu lima. O que é que eu fiz? Tu viesse com a burrinha. Comprei uma burrinha. É a burrinha Calu. É Calu que ela chica? É Calu, é Calu. Olha, juntamente com o Minervino e minha rabeca, seu lima, são as três coisas mais queridas da minha vida. Sim, mas... Caluzinha, Minervino e a rabeca. Mas ela é uma gracinha, Calu, minha. E agora o febo tu não vai dançar? Vamos lá, sim. Eita, que é músico, seu lima. Então, para tu dançar o febo para o professor Guiarini. Então, vamos lá, vamos lá. Ô, seus musiquetos, vocês conhecem aquele febo chamado gostosão? Feito em minha homenagem. Então, vamos. É feito em minha homenagem, sim, senhor. Claro que é. Então, vamos lá. Um, dois, três. Seu lima, que desgraceira. Seu lima, que diabo. Tira essa peste daqui. Que banco deixou entrar essa franja? Olha aí, rapaz, o que é isso aí? Ô, seu lima, que co... E se abancou? Oi, seu... Oi, senhor. Que criatura mais estrambode que é essa virgem, seu lima? Eita, diabo. Mateus, você é que trouxe isso? Onde é que veio isso aí? Seu lima, eu trouxe coisa nenhuma, seu lima. Eu vim, foi dançar aqui um frebo, seu lima. Vem das profundas, rapaz. É mesmo, seu lima, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos lá, me dá um jeito de tirar isso daqui, que eu quero dançar o frebo. Eu quero que tu me dança o frebo. Dá um jeito de tirar esse negócio aí. Ó, Matheus. Ô, seu lima, essa rabequinha aí, é de quem? É, nossa, professor querido, mas pode usar se quiser. Ah, é, não é? Professor impreste, não é? Não é a minha rabequinha, não, mãe? Olha que coisinha linda de rabeca, rapaz. É mesmo, né, seu lima, seu lima? Será que ela... Ó, criatura, ó, criatura. Criatura? Será que a criatura gosta da rabeca? Eu não sei, eu sei que com a minha rabeca, a minha rabeca é milagreira, eu já fiz tudo que é milagre com ela. Pode ser que aqui eu toque a bichinha vai embora. Tire daí essa criatura, hein? Ó, agora a plateia tem que fazer silêncio, porque senão essa criatura aqui não vai sair nunca, eu não vou dançar meu frebo aqui. Vamos ver o alien, alien brasileiro. Como é, seu lima? Alien brasileiro. Alien brasileiro. Vamos lá, peraí. Oi? Oi? Tá vivo? Oi? Ai, ela, ela vai sair. Eita! Ô, seu musiqueto, bota aí o rito de maracatulho, eu acho que essa peste vai sair agora. Bota agora um baião, um baião amolestado, por favor. Bota agora um baião amolestado, eu acho que essa peste vai sair agora. Botou a criatura pra fora, ó. Ó, é só aqui, ó, é aqui, ó. É isso. Mas e agora e o frebo? Hein? E o frebo? Ah, tem que dançar um frebo? Ah, é, é pra isso que tu veio aqui. Então vamos lá. Eita agonia do diabo. Ô, seu musiqueto, aquele frebo que o senhor conhece. Gostosão e me homenagem, né? Vamos lá. Eita agonia do diabo. 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 Ô, Kaluzinho, não leva ele, não. Vai se embarca, Kaluzinho. Deixa a burrinha aí. Seu Lima, muito bom é talauro. Ó, Matheus. Ó, Matheus. Matheus. O professor Chiari está lhe mandando um recado. Para mim, seu Lima. Se você é brasileiro, então viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro, seu Lima! Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. ZYB 859, TV Campinas, Valinhos Canal 48. Beatles Sinfônica, a homenagem ao maior conjunto de rock de todos os tempos. Hoje, depois dos gols do Fantástico. Assista agora Festival de Desenhos. A seguir, Os Trapalhões, 20 anos e 8 da noite. Fantástico, o show da vida. Uma galera desvendando um segredo milenar. Odisseia da turma. Teletema especial. Amanhã, 5h15 da tarde. E a grande aventura de poder cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar.